O maloqueiro chegou pra ficar, e do sua vela ela sempre gostou Bairinho do GM pra comemorar, veste seu look e cai pra dentro Vai, joga a bunda pro ar, deixa o sol te levar, vai, esquece daquele teu passado Se seu ex fosse tão bom, ele seria seu a tua namorada Joga na cara de quem odeia, esse seu jeitinho debochado Deixa ela se acabar, se acabar, a vida foi feita pra viver Uma dela dança não quer parar, tem malandro pagano pra ver Deixa ela se acabar, se acabar, a vida foi feita pra viver Uma dela dança não quer parar, tem malandro pagano pra ver O maloqueiro chegou pra ficar, e do sua vela ela sempre gostou Bairinho do GM pra comemorar, veste seu look e cai pra dentro Vai, joga a bunda pro ar, deixa o sol te levar, vai, esquece daquele teu passado Se seu ex fosse tão bom, ele seria seu a tua namorada Joga na cara de quem odeia, esse seu jeitinho debochado Deixa ela se acabar, se acabar, a vida foi feita pra viver Uma dela dança não quer parar, tem malandro pagano pra ver Deixa ela se acabar, se acabar, a vida foi feita pra viver Uma dela dança não quer parar, tem malandro pagano pra ver Que é o GM Tchau, 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 tchau Obrigado.